Música Quando eu era pequena eu ouvia da minha mãe Maisa, sai da TV, sai do banho Mas agora que eu cresci É filha, sai da internet, sai do celular A gente cresce, mas a mãe continua de olho em tudo Ligações, internet, SMS Ainda bem que tem Sercontel, né? É isso mesmo! Com o Superpré Sercontel Você pode ligar e falar à vontade para qualquer operadora por um ano Tudo com apenas uma recarga Superpré Sercontel E o resto é tudo nhenhenhen